A pandemia trouxe consigo novas realidades como o isolamento social, quarentena e prazerosas redescobertas a partir da obrigatória convivência familiar diária e em tempo integral. Para as crianças, estarem rodeadas de pessoas é sinal de mais atenção, brincadeiras, aprendizados e momentos de alegria. Mas não é assim para todos. O confinamento obrigatório de muitas famílias coloca esse público em vulnerabilidade e com mais chances de serem alvos de violência doméstica. Relatório da organização não governamental World Vision projeta que nos próximos três meses até 85 milhões de crianças e adolescentes em todo o mundo poderão ser vítimas de violência física, emocional e sexual. Na América Latina, o efeito pandemia pode ampliar os números para até 4,6 milhões de novas vítimas. A juíza da Vara da Infância e Juventude de Cachoeira do Sul, Lilian Ritter, também teme esse efeito, que só será identificado quando a pandemia terminar. O nosso maior problema, que eu posso dizer assim, da minha experiência aqui durante esses três meses que a gente viveu de pandemia, é o alcoolismo em número um. Depois as drogas, os temperamentos, os problemas mentais das pessoas, de comportamento, principalmente essa questão de abuso sexual, né? É uma coisa que a gente, infelizmente, tem que conviver sempre. A gente acha, ah, já condenei um, dois, não vai mais acontecer. Sempre acaba acontecendo, né? Então, eu posso dizer assim, que os canais estão aí. Tem o Disque 100, né? Que continuou em aberto. Quer dizer, todas as violências contra as crianças e adolescentes que aconteceram nesse período, elas apareceram. Não houve um aumento significativo do número de registros de violência doméstica em relação às crianças. Mas, com o retorno das aulas, talvez as crianças venham revelar coisas que, dentro de casa, não foram reveladas. Então, a gente corre o risco de que só venham a aparecer essas violências depois, quando eles retornarem para a escola. Eu acho que esse canal de comunicação da violência, que é a escola e que é um grande canal, realmente a pandemia prejudicou por causa desse distanciamento social. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul lançou cartilha com foco na violência contra crianças e adolescentes. A publicação define que a violência se caracteriza como todo ato ou omissão capaz de causar dano físico, sexual ou psicológico. E também menciona as formas e práticas de violência. Violência física, violência psicológica, violência institucional e violência sexual, que pode ocorrer em forma de abuso sexual e exploração sexual. O que se faz de violência para uma criança é muito difícil depois de ser tratado. Leva sequelas para toda a vida. Então, quando notarem alteração no comportamento de uma criança, parem tudo e vão a fundo para ver o que está acontecendo. Porque se for algum abuso, alguma violação dessa criança, é trauma muito difícil de ser curado. Então, eu peço que todos os familiares prestem bem atenção nos seus filhos, no comportamento deles, se notarem que eles começaram a ficar muito quietos, chorosos, com dificuldade de estudar, isolamento intrafamiliar. Procurem ajuda do CRES, dos CRAS, para ver o que está acontecendo. Quando notarem alguma coisa, procurem ajuda. Não deixem a criança sofrer sozinha. Mas a pessoa de fora, quando observar que a criança está sendo abusada, de repente, dentro da família, qual é o procedimento, que encaminhamento essa pessoa deve ter para auxiliar essa criança? Pode procurar a polícia, procurar o Ministério Público, procurar o serviço, sim. Mesma coisa da mulher, né? Briga de marido, mulher, ninguém mete a colher? Mete a colher, sim. Se o vizinho ouvir a mulher gritando, sendo espancada pelo marido, por favor, liguem para o 190, porque a gente tem que ajudar essa mulher. A mesma coisa é a criança. Se vocês veem que uma criança está em sofrimento, está com ferimentos, está mal vestida, está com problemas, denunciem, podem chamar abrigada. Sim, por que não? Para ajudar uma criança. Se é para ajudar uma mulher, chama, por que não uma criança também? Então, toda comunidade, a gente não pode fechar os olhos para o que a gente está vendo, né? Às vezes, uma criança mendigando na rua tem alguma coisa errada, né? Todos nós temos obrigação de acionar as autoridades e as forças das polícias que façam alguma coisa. Todos nós somos responsáveis pelo que anda acontecendo na cidade. Os números hoje, aqui em Cachoeira do Sul, especificamente, com relação à violência, agressões contra crianças, reduziram realmente, sensivelmente, neste período de pandemia e existe o risco de que, quando retornar às aulas, principalmente, haja uma demanda reprimida de reclamações das crianças, de abertura dessas crianças que hoje estão sofrendo? Olha, isso nós só vamos saber depois na reabertura das escolas, né? Mas o que eu posso dizer é que, tanto na questão da violência doméstica contra a mulher, as crianças estavam dentro de casa. Então, a violência contra a mulher, as crianças também são afetadas. É uma forma de violência verem a briga dos pais, sempre sobe para a criança. Então, eu posso dizer, assim, que a violência doméstica, ela se manteve. Eu não notei redução. Não notei redução. Porque até tem a questão que parece que o consumo de bebida alcoólica aumentou nas residências, né? Quem já tinha problema com o alcoolismo, parece que isso se aumentou. Então, na verdade, só mudou de lugar. Saiu da rua e foi para dentro de casa. Mas o ritmo de trabalho nosso aqui foi igual, não parou nada. Nós atendemos penha direto. E quando nós vimos que tinha criança em sofrimento ali, né? Que tanto a mãe como o pai eram desequilibrados, nós mandamos tudo para o Ministério Público. Está tudo virando medida protetiva para essas crianças. Como é que está a Cachoeira do Sul com relação a essa rede de proteção? Está bem consistente isso? Está satisfatório? Olha, eu considero que sim, né? Claro que a rede também teve problemas, porque também teve que cuidar do distanciamento social. Então, não pôde fazer visitas domiciliares, né? Então, nós dependemos muito mais da denúncia partindo de dentro da família. E não foi uma coisa mais, não foi ativa. As pessoas não puderam buscar diretamente, às vezes, o serviço que estava fechado, com horário restrito, com menos gente para atender. Então, em função da pandemia, houve um prejuízo, com certeza. Mas também teve aquela questão do acolhimento interno nas famílias. Eu acho que houve uma redução externa, mas aumentou o interno, mas a gente dependeu que alguém de dentro de casa, a mulher, normalmente, pedisse o socorro. Então, a mulher foi a grande protagonista dessa pandemia, porque ela foi pedir ajuda na delegacia de polícia. Ela foi buscar ajuda para ela e para os filhos, que às vezes não tinham nem o que comer, a questão dos alimentos. Então, quer dizer que eu acho que, novamente, a mulher foi o que salvou o lar, né? Protagonizou, como sempre, né? Então, tá. Alguma observação adicional, doutora Lílian, que a senhora gostaria de fazer sobre essa situação? Algum recado especial, de repente, para quem nos assiste, com relação a esse assunto? Olha, o que eu tenho a dizer é que a gente tem que amar as nossas crianças. E amar significa cuidar. Cuidar muito. E cuidar também dos nossos adolescentes. Eu vou dizer, sim, que, embora eu saiba que estão, às vezes, bebendo em casa, mas eu fiquei muito feliz que fecharam todos esses inferninhos à noite. Porque lugar de adolescente não é brigando na rua e bebendo na rua. É ficar em casa, é estudar. Esse é o foco. Então, eu digo assim, vamos cuidar dos nossos jovens para que eles realmente tenham uma vida saudável, longe dos vícios e que eles estudem. Porque é o estudo que vai dar o futuro deles, né? Esse é o meu apelo. Que a gente ame cada vez mais as nossas crianças e que um cuide do filho dos outros, sim.